O DOC Sertão desta segunda-feira nos leva ao distrito de Moita Redonda, em Cascavel, no Ceará. O passeio é pelo encanto da história de vida de Dona Tarina, a Mestra do Barro. Minha mãe me ensinou, eu tinha de pequenininha, eu tinha 8 anos de idade. Aí minha mãe fazia as quartinhas, eu ajudava a relar e alisar, né? Fazia a quartinha, fazia o pote, fazia o prato, a panela. Eu trocaria de peças, queimava no fogo e a radia de madrugada. A madrugada eu chegava aqui, a madrugada, quase a madrugada eu levantava. Aí eu não era o forno, eu estava aqui na frente da casa, eu ia buscar e eu ia para a feira, de Cascavel. É às 7h30 da noite na Sertão TV. Essa é uma parceria com a TV Fortaleza.